Iniciando mais um dia do nosso trabalho, nosso livro Obras Póstumas, nós estamos estudando sobre a segunda vista, conhecimento do futuro e previsões. Nós paramos no meio do texto para podermos retomar a partir de hoje. Antes de nós começarmos a tratar desse assunto, eu queria só fazer uma abordagem aqui de um artigo muito legal, porque Kardec toca um pouco nesse ponto, ele dá uma pequena passagem nesse ponto. Nós tivemos no mês de janeiro de 2010, na revista História Viva, um artigo muito interessante, edição número 75, para quem quiser releir o artigo que a gente vai ler agora, lá no nosso site spiridigi.net.br, lá no ano de 2010, tem o link de acesso à revista. Então, o artigo, o título da matéria, é A Dura Vida dos Intérpretes do Além. E eu me lembrei desse artigo, que eu já tinha publicado ele já há bastante tempo, porque, como Kardec fala desse assunto, o modo como os videntes, principalmente, os profetas são vistos em toda a história da humanidade. Ele fez ali uma pequena passagem. Então, esse artigo, ele traz ali com maior profundidade, para a gente ver exatamente isso, a dura vida, que esses médiuns e essas pessoas que eram dotadas dessa faculdade anímica, eram recebidas e também tratadas em cada uma das épocas em várias sociedades. Então, eu vou ler para vocês aqui o artigo, porque é interessante a gente ilustrar o nosso estudo de hoje, depois a gente retoma o nosso trabalho no Obras Póstumas. Subtítulo, então, De intermediários entre deuses e homens, os detentores do pensamento mágico passaram a interlocutores do demônio, dignos de arder em fogueiras. O iluminismo devolveu algum juízo aos homens, mas a violência de fundo religioso nunca cessou. Essa aqui é um artigo de Veronique Dumas, e ele começa assim para nós. A Inquisição ficou para trás, mas não a caça às bruxas. Há quem diga que a perseguição àqueles que de algum modo são diferentes, e por isso associados a fenômenos diabólicos, faz ainda mais vítimas que o total registrado nos séculos XVI e XVII de forte repressão na Europa. Calcula-se que a política de extermínio de feiticeiros nos tempos da Inquisição tenha matado 50 mil pessoas ao longo dos séculos em que vigorou naquele continente. E hoje? Ninguém sabe ao certo, mas o princípio da matança é o mesmo, fazer de alguns indivíduos bodes expiatórios de problemas de uma sociedade ou comunidade. E a justificativa também não difere muito, já que sempre há quem defina o assassinato como um desígnio de forças do além. Em 2007, a Conferência Internacional de Feitiçaria na cidade de Vardo, na Noruega, organizada por universidades dos Estados Unidos e da Escandinávia, alertava para esse fato. O lugarejo foi escolhido por ter um histórico de violenta perseguição a mulheres no século XVII. Oitenta foram queimadas vivas, acusadas de manter encontro com demônios em uma montanha. Os participantes do encontro apresentaram dados, segundo os quais houve nos últimos 50 anos, um recrudescimento da perseguição a supostos feiticeiros e feiticeiras, sobretudo em países da África, Médio, México, Índia, Indonésia e Malásia. As vítimas são em geral mulheres e crianças e há casos de doentes e deficientes. Na Antiguidade, a religião e magia se apoiavam em práticas legais e confundiam-se como parte de um mesmo pacote institucional. No Egito, o ocultismo era um direito de todas as classes sociais. O mais humilde membro da sociedade egípcia podia recorrer a um mágico para tratar de problemas de saúde. Médicos, afinal, eram pessoas a quem se atribuíam poderes mágicos. Muitas vezes, o próprio faraó evocava por meio de rituais forças desconhecidas para sustentar uma ofensiva militar. O poder também praticava ritos de feitiçaria contra monarcas estrangeiros considerados perigosos para o país. A lista de pessoas visadas mantida pela administração central era atualizada regularmente. Já os gregos tinham o hábito de se servir da adivinhação por meio de oráculos. O mais famoso foi o da cidade de Delfos, abertos aos gregos e aos estrangeiros. Estados buscavam confirmar suas decisões recorrendo às intérpretes dos designos divinos. Tais práticas, muitas vezes exercidas por grandes famílias de adivinhos, foram adotadas pelos romanos e adaptadas à sua cultura religiosa. A interpretação dos sinais enviados pelos deuses aos homens, sobretudo os presságios, estava sujeita à autoridade do Senado, que mantinha um conselho de sábios para tratar do tema. O conhecimento desses teólogos era usado em temas inacessíveis ao mortal comum. É difícil definir o tempo quando mulheres, animais e indivíduos diferentes, como portadores de doenças, de deficiências ou seguidores de credos alternativos, passaram a ser associados de uma forma negativa à magia. No início da Era Cristã, os escritos de autores grecolatinos, particularmente o de Apuleio, século II, falavam em uma criatura noturna, que se deslocava voando e uvando e se alimentava de carne e sangue humanos. Essa ancestral das bruxas medievais era chamada de estriga e tomava a forma de coruja. Segundo a lenda, resultava da transformação de certas mulheres. Os letrados romanos, porém, não acreditavam nessas fábulas e o emprego de ritos mágicos fora do quadro institucional era reprovado na Grécia e na Roma Antigas. A nascente Igreja Cristã também condenava essa democratização da mágica por razões distintas. O combate aos cultos pagãos era a pedra de toque da afirmação da nova fé em um único Deus. A partir do século IV, os imperadores cristãos no Oriente e no Ocidente ameaçavam com severas sanções os que praticassem a magia. As penas não eram claramente definidas e as autoridades religiosas costumavam pregar a clemência aos que se penitenciassem. Bons tempos para os feiticeiros quando comparados aos que vinham depois. Durante mais de mil anos de cristianismo, crenças e superstições foram encaradas como ilusões e desprezíveis loucuras como escreveu o bispo de Chartres no século XII. Inspiradas pelo diabo, sim, mas raramente suscitavam condenações. Essa relativa indulgência da Igreja chegou ao fim no século XIII. Em 1233, o Papa Gregório IX reorganizou a Santa Inquisição e encarregou os dominicanos de perseguir os hereges. Em 1260, o Papa Alexandre IV conferiu-lhes poder de inquisição de bruxos, qualificação associada à heresia. A essa altura, a Igreja passou a se esforçar para definir o crime de bruxaria, retomando a noção exposta por Tomás de Aquino de pacto com o demônio, explícito por meio de conjurações ou tácito. Além disso, declarou ilícitas as ações divinatórias e os feitiços que tivessem a finalidade de prejudicar o próximo. No início do século XIV, escândalos políticos e vistosos processos contribuíram para criar um clima de antibruxaria na Europa. Havia fortes tensões entre o rei da França, Filipe o Belo, e o papado. A tal ponto que o Papa Bonifácio VIII foi acusado pelo soberano de ter recorrido à bruxaria para obter o trono de São Pedro. Depois de 1307 a 1314, houve o longo processo contra os templários. Submetidos a um duríssimo interrogatório, quase todos declararam ter renegado a Cristo, adorado um ídolo e praticado a sodomia. O grão-mestre dos templários, Jacques de Molá, foi queimado na noite de 19 de março de 1313. A ordem foi extinta. A acusação de bruxaria ganhou uma utilíssima finalidade política. Tornou-se uma arma temível para precipitar a queda daqueles que não se podiam abater de outro modo. O Papa João XXII, que pessoalmente enviou a tortura e a fogueira, certo bispo acusado de querer enfeitiçá-lo, derrubá-lo, na verdade, é o ator da bula Superílius Specula, de 1326. Essa bruxa, essa bula tornou a bruxaria uma heresia e autorizou os inquisidores a persegui-la sem trégua. Os tribunais seculares foram habilitados para punir a prática e a isso se dedicaram com o máximo zelo. Tais medidas vinham a calhar naquele período de incerteza política, fome e instabilidade monetária na Europa. A caça às bruxas dava uma saída às angústias e aos temores da sociedade, que passou a eleger seus bodes expiatórios. depois dos templários, os judeus e os leprosos. O consequente aumento dos processos por bucharia veio acompanhado da publicação de vários tratados demonológicos, uns a nutrir os outros em uma corrente de loucura. Uma dessas obras é o Formicários, formigueiro, publicada entre 1435 e 1437 de autoria de Janidé, prior dos dominicanos da Basileia. Os tratados de demonologia catalogavam os crimes dos acusados, estabeleciam a lista das perguntas a lhes serem feitas e explicavam minuciosamente a ação dos bruxos. Estes renegavam a Deus, cultuavam Satanás e iam às suas assembleias diabólicas, o Sabá, voando pelos ares. Quanto às bruxas, eram especializadas na confecção de filtros de amor, no sequestro de crianças e na antropofagia. Na bula de 1484 do Papa Inocencio VIII, Sumis Deliberantes Afectibus, ele descreveu o canto de guerra do inferno e exortou os prelados à máxima severidade. Os estudos mais cultos de demonologia preconizavam, afinal, mais repressão. Um exemplo é o Martelo das Bruxas de 1486, escrito por dois dominicanos de colônia na Alemanha. Eles foram incumbidos pelo Papa de erradicar o mal do vale do rio Reno. O livro demonizava a mulher e se tornou obra de referência aos juízes da matéria. As fogueiras individuais e as coletivas passaram a arder em diversas regiões da Europa Ocidental e Central. O medo se instarou no campo, geralmente alimentado por relações de vizinhança. Bastava que um vizinho não gostasse do outro para fazer denúncias fantasiosas. Houve alguns momentos piores de caça às bruxas a depender do país atingido. Foram executadas 2.200 pessoas na Lorena entre 1576 e 1606 e mais de 3.000 no sudeste da Alemanha entre 1560 e 1570. Escócia foi recordista do terror patrocinado pela igreja. 4.400 pessoas queimadas entre 1590 e 1680. A onda de assassinatos em nome de Deus foi muito mais ampla do ponto de vista geográfico, embora muitas vezes não haja números conclusivos em todas as regiões. Especialmente no século XII, a obsessão pelo satanismo fez-se acompanhar pelo surgimento de fenômenos de histeria coletiva em que todos se diziam vítimas de feitiços e qualquer um poderia sofrer uma possessão diabólica. Os exorcismos se tornavam espetáculos e atraíam um público numeroso. Mais tarde, o novo mundo entrou na rota das bruxas. Em 1692, em Salem, nos Estados Unidos, moças acometidas de convulsões apontavam várias pessoas como responsáveis por sua possessão pelo diabo. 19 dos acusados acabaram enforcados. Pouco a pouco, as perseguições católicas perderam o ímpeto e o iluminismo ajudou muito. Triunfou sobre as demais linhas de pensamento e preferiu privilegiar o espírito crítico em detrimento das artes de Satã. A enciclopédia, primeira grande compilação do conhecimento do mundo, tratou de rebaixar a bruxaria a uma operação mágica vergonhosa e ridícula. Razão à parte, a dimensão mágica passa bem nesse início do século XXI, o que não é nem bom nem ruim. O problema são os intermediários de Deus e do diabo ou de seus correspondentes nas várias religiões monoteístas ou não. Há os que orientam, engrandecem, consolam, unem os espíritos dos homens contemporâneos e há os que separam, opõem e envenenam. Então, esse aqui é o artigo que eu achei que é muito legal, mais uma vez da revista História Viva do ano de 2010 e aqui nós temos algumas referências interessantes, isso aqui vale praticamente um estudo para nós, se fôssemos citar cada um deles. Para quem quiser conhecer um pouquinho do Martelo das Bruxas, um documentário do The History Channel, está aqui nesse link, cliquem aí ou copiem, colhem no navegador, depois vocês assistam. Tem 45 minutos e fala como tudo foi criado, tudo que aconteceu, é bem interessante esse documentário. E também aqui nessa revista, nós temos aqui duas passagens interessantes, deixa eu pegar aqui o trecho que eu achei bem bacana, que começou aqui com a Alemanha, deixa eu pegar aqui, parará, 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 cidade de Colônia, cadê Colônia? Deixa eu ver aqui, Colônia, está aqui, um exemplo, Martelo das Bruxas em 1486, escrito por dois dominicanos de Colônia, na Alemanha. Foram incumbidos pelo Papa de erradicar o mal no vale do Rio Reno. O livro demonizava a mulher e se tornou uma obra de referência nos juízes da matéria. Eu me lembro que, mais ou menos, lá pelos anos de, lá no ano, de 1995, mais ou menos, naquela minha época inicial de leituras, eu li um livro chamado Noêmia, a Bruxa. Era um romance, na época dos romances que eu lia. E nesse livro contava a história de uma jovem que foi acometida, ela era médium, e ela foi acometida, então, de um estado de transe, e, consequentemente, acabou sendo acusada, levada pela Inquisição, e acabou sendo queimada como bruxa. E durante a prisão dela, ela teve ali experiências mediúnicas, espíritos vieram em assistência a ela e tudo mais. e essa história acontece exatamente num lugar chamado Floresta Negra, na Colônia, na Alemanha. Então, quer dizer, um romance contextualizado numa região, e ali, naturalmente, traz a história do passado de um espírito, ou de vários espíritos, e foi depois romanceado, mas ele é contextualizado exatamente nessa região. Verdade ou não, ele tratava exatamente dessas mesmas situações. e aqui, um pouco mais abaixo, quando eu começo a falar sobre iluminismo, depois, na época, eu cheguei a pegar mapas, olhar para conhecer como é que era, para ver a tal floresta, se ela aparecia no mapa, e tinha todas ali as referências geográficas, batiam com o que era relatado no livro. Então, aqui depois, Salém também virou um filme, As Bruxas de Salém, para quem já assistiu ou para quem não assistiu, também teve ali um ritual, Daniel Delius, Demi Moore, Winona Ryder, então elas fizeram esse filme também na década de 90, mais ou menos. E conta a história de Salém, que era, nesse caso, a Inquisição Protestante, não era Inquisição Católica. Mas, mesmo assim, elas foram, então, elas e mais algumas pessoas, foram, então, enforcados, como punição pela Inquisição. E aqui, depois, fala do iluminismo, que o iluminismo, nesse caso, ajudou a diminuir um pouco o ímpeto dessas perseguições, e foi exatamente ali que se embasa, em que já entra depois o Espiritismo. Que a doutrina, ela se desenvolveu exatamente em torno da razão trazida pelo iluminismo, e começou a observar esses fenômenos por uma outra perspectiva. Então, depois, para quem quiser ler um pouquinho mais disso aqui, deixa eu passar para vocês aqui o link, está aqui, esse é o link também, que é bem interessante de conhecer o contexto histórico, para quem gosta de fazer algum tipo de pesquisa e tudo mais. Então, está aí esse nosso texto. Bom, por que nós lemos, então, fizemos essa introdução? Porque Kardec, nessa parte que a gente vai entrar agora, ele trata exatamente dessa questão. Ele diz assim, começando aqui que nós lemos sobre o que é a dupla vista, de que forma que as pessoas que têm essa dupla vista, porque nós consideramos ali três situações. Primeiro, que o Espírito se emancipa durante o sono, ou seja, durante o sonho nós temos experiências reais no ambiente espiritual. Nós temos o estado de dupla vista que acontece nos estados de transe sonambúlico, induzidos pelo magnetismo ou autoindução, de uma forma espontânea. E nós temos as pessoas que no estado de vigília, muitas vezes motivados ou instigados por uma situação emocional, por uma conturbação que tenha vivendo naquele momento, ela desenvolve essa dupla vista por uma super excitação. Então pode acontecer, como Kardec coloca aqui nesse trechinho, que o fenômeno de segunda vista, como dissemos, é quase sempre natural e espontâneo, mas parece se produzir mais frequentemente sobre o império de certas circunstâncias. Os tempos de crise, de calamidade, de grandes emoções, todas as causas que sobrecitam a moral provocam-lhe o desenvolvimento. parece que a providência na presença de perigos mais eminentes multiplica em torno de nós a faculdade de preveni-los. E aí fala então que essas certas pessoas têm a capacidade de se projetar espiritualmente ao mundo espiritual e ter ali contato com eventos que estão se desenrolando, capazes de acompanhar e até mesmo de prever o seu final. E aí depois trazem revelações proféticas, que é num âmbito muito mais abrangente envolvendo a sociedade, envolvendo o desenvolvimento do nosso planeta, como premonições ou como Kardec coloca aqui para nós, deixa eu pegar aqui o nome correto, como ele fala sobre a parte de profecias, que é esse geral, e também a parte de previsões do futuro, que já é algo mais particular, algo mais restrito. E aqui então depois ele continua, agora a gente já entra no texto de hoje, aqui da página número 150 da minha edição digital do Obras Póstumas, versão CELD. Em todos os tempos e em todas as nações houve videntes. Parece que certos povos estavam a isto mais naturalmente predispostos. Disse que na Escócia o dom da segunda vista é muito comum. Encontra-se também frequentemente nos camponeses e nos habitantes das montanhas. Aqui quando se fala da Escócia, a gente vai para aquele nosso texto, e ali Kardec fala, a reportagem fala de mais de 4400 pessoas perseguidas pelo fato de terem esses dons espirituais. E Kardec lembra exatamente que os escoceses tinham uma segunda vista de uma forma muito comum. Os videntes foram encarados diversamente de acordo com os tempos, os costumes e o grau de civilização. Aos olhos dos céticos, passavam como cérebros destrambelhados, alucinados. As seitas religiosas fizeram deles profetas, sibilas, oráculos. Nos séculos de superstição e ignorância, eram bruxos que se queimavam. Para o homem sensato, que crê no poder infinito da natureza e na mais inesgotável bondade do Criador, a dupla vista é uma faculdade inerente à espécie humana, pela qual Deus nos revela a existência de nossa essência material. Quem é que não reconheceria um dom dessa natureza em Joana Dark e numa multidão de outros personagens que a história qualifica de inspirados? Aliás, aqui, conhecer um pouco da história de Joana Dark é quase que uma necessidade para nós, quando estudamos esse caso, que na época ela tinha ali o dom da vidência, tinha também o dom da audiência, e aí então foi por uma trama política, acabou sendo queimada, viva, numa fogueira, e aí então, exatamente por causa da heresia de ser vista como bruxa, e depois acabou sendo canonizada pela igreja, como sendo, pela própria igreja, como sendo uma santa, que na verdade não era uma bruxa, mas ela tinha dons divinos, então a gente vê assim que a mesma personagem acabou passando pela história, sendo vista de duas formas diferentes, primeiro uma perdida, e depois aquela que era abençoada, então isso mostra que o conhecimento do homem vai se desenvolvendo com o passar do tempo, e tendo ali, apontando perspectivas diferentes, e continua, falou-se frequentemente das cartomantes que diziam coisas surpreendentes de verdade, estamos longe de nos fazer o apologista dos adivinhos da boa sorte, que exploram a credulidade dos espíritos fracos, e cuja linguagem ambígua presta-se a todas as combinações de uma imaginação atormentada, mas nada há de impossível a certas pessoas praticando esta ocupação tenham tenham o dom da segunda vista, mesmo contra a própria vontade, a partir daí as cartas não são em suas mãos senão um meio, um pretexto, uma base de conversa, falam de acordo com o que vem, e não segundo o que indicam as cartas, que mal olham, aqui também Kardec já lembra sobre a questão das adivinhações e tudo mais, e quando ele fala nessa linguagem ambígua, é mais ou menos aquela manipulação de palavras que muitas pessoas de má fé acabam utilizando, jogam uma ideia, uma frase, de acordo com a resposta que a pessoa dá emocionalmente, o temperamento dela e tudo mais, acaba depois dando uma linha de raciocínio para aquela pessoa que está sendo consultada, né, deixa eu ver aqui, não, não tem, Sandra, tudo que é feito de boa vontade, vai bem, o que a gente lembra que a doutrina espírita sempre traz para nós, é que tudo aquilo que a gente consegue trabalhar, em termos de, com a colaboração do plano espiritual, deve ser feito de boa vontade, já que o plano espiritual nos auxilia graciosamente, nós temos também que transmitir esse mesmo benefício, né, que é o caso dos médiums, por exemplo, que trabalham com curas, que trabalham com comunicações, e até mesmo aqueles que ajudam a dar um direcionamento quando tem essa habilidade, essa sensibilidade de previsão, né, então o que Kardec coloca para nós é exatamente isso, né, aquele dai de graça o que de graça recebestes, né, então tudo que é feito de boa fé e feito de boa vontade, né, é sempre muito bem-vindo, continuando para nós aqui, deixa eu ver aqui, tá, há também outros meios de adivinhação, tais como as linhas da mão, as borras de café, as claras de ovos e outros símbolos místicos, aí a gente pode entrar, por exemplo, né, as runas, os búzios, é, que mais, é, copos d'água, é, velas, né, então tem de tudo, né, eu me lembro, pra vocês terem uma ideia, o chá também é a mesma coisa, né, eu me lembro, eu era muito pequeno, eu devia ter, por volta de uns 6 anos, 7 anos de idade, quer dizer, já se vão quase 40 anos, né, já que eu tenho 44, e aí então, eu lembro que um senhor bateu em casa, eu lembro assim, flashes, mas eu acho que a imagem, talvez tenha me impressionado, e que me marcou até hoje, então pra vocês verem, né, de 6 anos de idade, 7 anos, eu não me recordo, ele entrou em casa, ele entrou em casa, dizendo que queria ajudar ali, com as suas adivinhações e tudo mais, aí ele entrou em casa, pediu um copo d'água pra minha mãe, pra poder ver através do futuro, e aí então ele dizia que via meu pai subindo num prédio, que via meu pai na janela do prédio, aí depois ele pegou uma vassoura, dessas de pelo, né, de, não sei se ainda utilizam hoje, e começou a fazer um benzimento na minha mãe, eu lembro alguma coisa nesse sentido, né, e aí eu não sei se ele cobrava alguma coisa também, eu acredito que ele cobrava algum tipo de honorário, vamos dizer assim, né, então ele utilizava esse copo d'água pra ter uma visão à distância, se era verdade ou se não era, eu não sei, mas que me impressionou, desde aquela época, certamente que sim, né, a Lívia colocou, né, a avó de minha amiga via coisas num copo d'água, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente aqui também, sobre esses objetos, né, em que focam, alguns médiuns, né, pra poder desenvolver essa sua vista, aí continua pra nós aqui, os sinais da mão, tem talvez mais valor do que outros meios, por não, por, por, não, não por eles próprios, mas porque o suposto adivinho, tomando e apalpando a mão do consulente, se é dotado de segunda vista, encontra-se em relação mais direta com esse último, assim como acontece nas consultas sonambúlicas, então ele estava dizendo aqui que no caso de consultas de mãos, quando os adivinhos tocam a mão da pessoa, e começa então, a analisar suas linhas e tal, muito mais pelo contato, ele consegue ter uma percepção um pouco melhor, do que necessariamente pelo fato de terem desenhos nas mãos, né, tem até aquele filme chamado, é um filme que fala do tsunami, vocês se lembram desse filme? Que era um rapaz que tinha adivinhações também? Me ajudem aí, é até o Matt Damon, que é o autor que faz, me ajudem, me ajudem, quem lembrar ganha uma estrelinha, é, bom, é um filme que o rapaz, depois de um, ele tinha uma habilidade, quando ele tocava na mão da pessoa, ele estabelecia, uma comunicação com os espíritos, ligados àquela pessoa, né, então, irmãos, pais, filhos, essas coisas todas, então ele tinha essa habilidade, né, eu acho que era Além da Vida mesmo, Vana, eu acho que era Além da Vida, é alguma coisa assim, né, então, ganha uma meia estrelinha, então, já que você não tem certeza, vale meia estrela, tá bom? Então, esse filme aí, para quem não viu, ele tem essa habilidade, né, então nesse caso, o que Kardec lembra, é que realmente esse contato mais próximo, né, de, de, de estabelecer uma ligação mais íntima, de perispírito com perispírito, talvez permita que a pessoa consiga fazer uma leitura, dos pensamentos e emoções daquelas pessoas, né, então, é a suposição que Kardec traz para nós aqui. O que acontece nas consultas sonambúlicas, né, porque o que ele lembra é que muitas pessoas que ficavam, em transe, que entravam em transe sonambúlico, tocavam na mão das pessoas e começavam, então, a falar aquilo que a pessoa precisaria ouvir, né, em termos de saúde, em termos de, do futuro, do conhecimento do futuro, etc e tal. E continua aqui para nós, né, além da vida, isso mesmo, é, Reafter, exato. Pode-se classificar os médiuns videntes na categoria das pessoas que gozam da dupla vista. Como esses últimos, com efeito, os médiuns videntes creem em ver através dos olhos, mas na verdade é a alma que vê. E razão pela qual, né, e a razão pela qual vêem tão bem com os olhos fechados, quanto com os olhos abertos. Segue-se, que necessariamente, um cego poderia ser médium vidente, tanto quanto aquele cuja vista está intacta. O estudo interessante a fazer, seria de saber se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Seríamos levado a crer nisso, contanto que se pudesse ser convencido, pela experiência, a privação de se comunicar com o exterior, em consequência da ausência de certos sentidos, dá em geral mais poder à faculdade de abstração da alma, e por consequente mais desenvolvimento ao sentido íntimo, pelo qual ela se coloca em relação ao mundo espiritual. Os médiums videntes podem, portanto, ser comparados às pessoas que gozam da segunda visão, mas seria, talvez, absoluto demais considerar essas últimas, como médiums, pois a mediunidade, consistindo unicamente na intervenção dos espíritos, o que se faz por si mesmo, não pode ser considerado como um ato medianímico. Aquele que possui visão espiritual, vê através do seu próprio espírito, e nada implica no progresso de sua faculdade, a necessidade do concurso de um espírito estranho. Isto posto, examinaremos até que ponto a faculdade da dupla vista pode nos permitir descobrir as coisas escondidas e penetrar no futuro. Lembrando sempre, nessas coisas escondidas, é mais ou menos aquilo que a gente vê hoje, muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, daquelas pessoas que se colocam como médiums, porque a linguagem que eles utilizam é contrária àquilo que a doutrina espírita utiliza. Então, médium é aquele que se comunica com o mundo espiritual, como o próprio Kardec definiu agora. Lá nos Estados Unidos, um paranormal, ou um psíquico, como eles chamam também, pode ser chamado de médium. Então, médium é alguém que tem ali uma faculdade sobrenatural. Não importa se ele vê espírito, se ele é médium, se ele é sensitivo. Então, eles utilizam várias denominações. Então, o que Kardec lembra aqui, é que tem pessoas que podem também descobrir coisas escondidas. Por isso, nós temos muitas pessoas que são chamadas de médiums ou de sensitivos, que trabalham em parceria com a polícia, por exemplo, para descobrir pessoas sequestradas. Foi o caso, por exemplo, do Van Praug, que é aquele homem que falava com os mortos, que fez aquele filme, que hoje também a gente comentou, né, Armando, sobre aquela série que fala sobre o Ghost Whisperer, que foi baseada exatamente na história dele, naquilo que ele contava. E aí, então, mostrava médiums que trabalhavam com pessoas, e ele era um caso. Então, ele ia na polícia, porque ele tinha visitas de crianças que haviam desencarnado e tudo mais, e até que ele conseguiu entrar em contato com a polícia, deu algumas dicas e acabou convencendo ali o pessoal para poder ajudar. A médium Alison de Boa também é a mesma coisa, baseada na história dela. Então, nos Estados Unidos é muito comum. Então, você pega um mapa, a pessoa segura uma blusa, faz isso, faz aquilo. Inclusive, nós temos, nos Estados Unidos, eles têm uma forma de detectar se a pessoa é realmente médium ou não. Exatamente porque, feito uma análise a respeito das energias que todos nós emitimos, e que acaba exatamente, o Brasil fala disso agora, a psicometria, que nós emitimos, começavam a fazer uma experiência. Então, algumas vezes, eles pegavam e procuravam objetos, colocavam vários objetos sobre a mesa e pediam para uma pessoa identificar qual era exatamente ali, qual objeto que tinha, que poderia ser o objeto da vítima. E eles colocavam panos com um pouco de sangue, um objeto de metal, uma pedra, madeira, plástico, qualquer coisa assim. E eles conseguiam detectar que tinham alguns objetos, que eles estudavam isso cientificamente, que eram capazes de absorver essas energias de uma forma muito mais potente do que outras. Então, eles detectavam aqueles que eram realmente, ou eram pessoas que queriam se passar por médiums. E no caso de tecidos, por exemplo, não tinha essa facilidade para poder absorver essas energias. Então, quando a pessoa já via um pano com sangue, a primeira coisa que ela pegava, ela segurava aquele objeto e ficava ali tentando descobrir qual era o destino daquele sequestrado, ou daquela vítima. E eles já sabiam que não era assim. Porque a pessoa que é psicômetra, ela sabe exatamente que é em objetos sólidos que essas energias ficam melhor impregnadas. E aqueles que viam o sangue tentavam muito mais impressionar por ter um tecido com esse resíduo da vítima do que pegar um objeto simplesmente assim, uma pedra, por exemplo. Aí eles já olhavam, já sabiam, bom, esse daí não é psicômetra, porque se fosse, ele saberia que no tecido não tem nada que ele possa absorver. Então, lá eles fazem também essas pesquisas, fazem esses experimentos e tal. Mas sempre pensando no aspecto parapsicológico, não no aspecto espiritual. Então, continuando para nós aqui, como Kardec coloca, examinaremos até que ponto a faculdade da dupla vista pode nos permitir descobrir as coisas escondidas, coisas, pessoas e tudo mais, e penetrar no futuro. Aliás, só lembrando mais uma vez, no canal Sci-Fi, que passa alguns programas sobre ficção científica e tal, tem programas que costumam passar à noite, que falam sobre, por exemplo, Ghost Hunters, que são os caçadores de fantasma, tem também um outro, que eu me esqueci o nome, mas também fala sobre isso, que é um homem que costuma procurar na casa das pessoas objetos que sejam, que tenham causado transtornos espirituais, ou transtornos de assombração, digamos assim. Então alguém diz assim, olha, tem alguma coisa aqui na minha casa que eu não sei o que é, aí chamam essa pessoa, ele começa a fazer uma investigação pela casa e acaba encontrando, o episódio que eu assisti, tinha uma arma escondida numa caixa enterrada embaixo da casa, daquelas casas que eram um pouco mais altas, aí ele foi lá, cavou, olhou e tudo mais, então ele fazia uma coleção de objetos que poderiam ser focos de presença de espíritos. Então é um outro livro também, uma outra situação, uns caçam fantasmas e outros procuram objetos que atraem fantasmas. E eles davam muito a sério isso. Então a gente começa a ver lógica em algumas coisas, um pouco de fantasia em outras, mas todo mundo tentando explorar. A Vana colocou que a espiritualidade levou Santos Dumont na casa dele em Petrópolis para absorver a própria energia para ajudá-la a se reestruturar. Está no livro Ícaro Redimido. Então, porque os espíritos, na verdade, a gente lembra que o contato com as vibrações e energias aqui do nosso mundo físico, do nosso mundo material, ajudam no restabelecimento das entidades. É o caso, por exemplo, dos processos de incorporação nas reuniões mediúnicas de desobsessão ou de ajuda a espíritos sofredores, que o contato com esse fluido vital que nós encarnados temos, mas que os espíritos já não possuem mais, ajudam-nos no seu restabelecimento, na reconstituição do seu perispírito, no seu reequilíbrio e tudo mais. Então, esse choque anímico ajuda os espíritos no seu desenvolvimento. E continua. E estava desmemoriado também? Pois é. Todos os transtornos de um suicídio, que não é fácil. Em todos os tempos, os homens quiseram conhecer o futuro. E faríamos vários volumes sobre os meios inventados pela superstição para levantar o véu que cobre o nosso destino. Aqui o Kardec está dizendo que teríamos que fazer aqui vários livros publicados sobre tudo aquilo que a humanidade já tentou inventar para poder descobrir o porquê, como as pessoas podem entrar nesse estado de transe. Basta a gente lembrar que lá no próprio Oráculo de Delfos, onde era ali o centro das peregrinações da Grécia Antiga, que as pessoas que iam buscar as adivinhas, as sibilas, para ajudar no seu desenvolvimento. Há ali quem diga que na verdade as sibilas eram induzidas àquele estado de transe, de sonambulismo, ou seja, como elas entravam naquela questão, entravam naquele estado, porque o templo de Delfos era construído em cima de um local onde havia vazamento de gases subterrâneos, ali perto de uma região vulcânica. E aquele gás, embora ele não fosse necessariamente tóxico, ele era, pelo menos, provocava o entorpecimento delas. Então, há quem diga que na verdade as sibilas ficavam ali, que eram os oráculos, oráculo é sempre aquele que adivinha o futuro. Então, entravam nesse estado induzido por essas substâncias. então são histórias que nós temos aí pelo mundo afora. E outros também, nós temos, seriam alucinógenos, exatamente, Brás, assim como nós temos os pajés que costumam, através ou de chás ou através de folhas que eles acabavam fumando, também induziam esse estado alucinatório e consequentemente entrava em contato com o mundo espiritual. Então, tudo isso nós temos tanto na África como entre os indígenas, como no passado de substâncias, o Santo Daime também é a mesma coisa que induz um estado de transe. Então, temos ali várias, pessoas que utilizam drogas, por exemplo, como maconha, cocaína, acabam também passando por um estado de alteração mental e consequentemente acaba também permitindo uma influência maior do plano espiritual, uma percepção maior do plano espiritual, só que infelizmente nesse caso de uma forma bastante negativa. Porque aí nós temos os obsessores, os espíritos que estão influenciando e coisa e tal. Então, a gente fica se perguntando até, sem criar nenhum tipo de fantasia, até que ponto as pessoas que estão drogadas e praticam crimes, não praticam esses crimes não apenas por uma questão de tendência, mas por uma questão de influência mais direta que os espíritos podem exercer sobre elas. Nunca se sabe, né? E continua pra nós aqui. E aí estão, né, tantos e tantos outros livros, né, que a gente poderia encontrar pelo mundo afora, né, tanto essa, essa das substâncias, das drogas, dos rituais de sangue, por exemplo, dos objetos que são jogados, no caso, de, como eu falei pra vocês, né, de búzios, de runas, de folhas, disso, daquilo. Então Kardec já previa aqui que vários volumes seriam pouco, né, pra poder relacionar todos os meios inventados pra que a gente descobrisse o nosso destino. filmes e mais filmes, né, tinham ali os os imperadores e os combatentes que tinham as feiticeiras e feiticeiras que poderiam indicar pra eles qual seria o futuro da guerra. É um filme fantasioso, mas que mostra um pouco isso, é o filme Escorpião Rei. Né, ou que nós temos ali uma, uma, uma feiticeira que ficava sempre junto com, com, com o líder, que era um pequeno rei que tinha ali, que ele sempre a consultava, quando seria o horário mais favorável pra um ataque, pra um combate, pra que ele saísse vencedor. Então isso, embora esteja sendo retratado num filme de uma forma fantasiosa, isso traz pra nós uma referência direta sobre esses fatos históricos, sobre esses eventos históricos que nós temos, né. A Bíblia, por exemplo, tem aqueles que disseram que através de sonhos tinham ali a sua facilidade, né. Daniel, por exemplo, aquele que Daniel que quase morreu na cova dos leões, que até é uma música da Legião Urbana, mas que tem um capítulo, né, que era o porfeta Daniel, ele também, através de sonhos, ele conseguia interpretar os sonhos e prever qual seria o futuro. Então sonhos, substâncias, objetos, rituais, isso, aquilo, né, tudo isso que a humanidade tenta desenvolver pra encontrar o futuro, né. E nós, nessa era mais tecnológica, nós temos nos filmes de ficção os homens que descobrem a máquina do tempo. Aí eles vão até o futuro, né, o filme de volta pro futuro é um, né, ele vai pro passado, consegue receber, ganhar um monte de coisa, porque no futuro ele tinha conhecimento e coisa e tal. Então outros vão pro futuro, descobrem alguma coisa, depois voltam pra se dar bem. Então a ambição humana também acaba entrando. infelizmente a maioria das buscas que a humanidade promove, né. Então desde rituais de misticismo até invenções tecnológicas que o homem sempre procura desvendar esse futuro. Né, deixa eu ver aqui, o tal cavalo de Troia deve ter sido uma inspiração. Pois é, né, sem dúvida, né, Braz? Vamos lá então. Escondendo-o de nós, a natureza foi muito sábia. Cada um de nós tem sua missão providencial na grande coméia humana e ocorre para a obra comum na sua esfera de atividade. Se soubéssemos com antecedência o final de cada coisa, não se duvida que a harmonia geral com isso não sofreria. Um futuro feliz, seguro, tiraria do homem qualquer atividade, já que não teria necessidade de nenhum esforço para chegar ao objetivo a que ele se propõe. Seu bem-estar. Todas as forças físicas e morais estariam paralisadas e a marcha progressiva da humanidade teria parado. A certeza da infelicidade teria as mesmas consequências por efeito do encorajamento. Cada um renunciaria a lutar contra a perda definitiva do destino. O conhecimento absoluto do futuro seria, portanto, um presente funesto que nos conduziria ao dogma da fatalidade, o mais perigoso de todos, o mais antipático ao desenvolvimento das ideias. Pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza. Um minutinho só, já volto. Voltando, pessoal, vamos lá. Desculpem aí a interrupção. Continuando para nós, então, aqui. Como eu dizia, o conhecimento absoluto do futuro seria, portanto, um presente funesto que nos conduziria ao dogma da fatalidade, o mais perigoso de todos, o mais antipático ao desenvolvimento das ideias. É a incerteza do momento do nosso fim neste mundo que nos faz trabalhar até o último batimento do coração. O viajante arrastado por um veículo abandona-se ao movimento que deve levá-lo ao objetivo, sem pensar em fazê-lo desviar, porque sabe da sua impotência. Tal seria que conhecesse seu destino irrevogável. Tal seria o homem que conhecesse seu destino irrevogável. Se os videntes pudessem infringir esta lei da providência, seriam iguais à divindade. Também, esta não é a sua missão. O fenômeno da dupla vista, a alma estando separada em parte do envoltório material que limita nossas faculdades, não há mais para ela nem duração, nem distâncias. Abarcando o tempo e o espaço, tudo se confunde no presente. livre de seus entraves, ela julga os efeitos e as causas melhor do que nós mesmos podemos fazer. Vê as consequências das coisas presentes e pode nos fazer pressenti-las. É nesse sentido que se deve compreender o dom da presciência atribuído aos videntes. Então, na verdade, eles conseguem fazer um julgamento de um evento, de uma impressão, de um pressentimento. sem necessariamente conseguir definir um futuro linear. Ou seja, todos os fatos que se desenrolariam no futuro. Então, ele não consegue fazer isso nem de uma forma espontânea, nem de uma forma provocada e nem de uma forma contínua. Ele faz por flashes de eventos que surgem em momentos imprevisíveis. Porque, do contrário, ele sondaria o futuro com toda habilidade, com toda naturalidade e não seria capaz, por exemplo, e se tornaria, nesse caso, uma entidade tão grande quanto o próprio Deus. E aí, depois, ele poderia manipular o destino da forma como desejasse. Então, essa também é uma das situações. E continua. Suas previsões são apenas o resultado de uma consciência mais clara do que existe. E não uma predição de coisas furtuitas, sem ligação com o presente. É uma dedução lógica do conhecido para chegar ao desconhecido, que depende muito frequentemente da nossa maneira de fazer. Então, na verdade, a previsão pode ser para nós uma imagem possível do futuro, e não uma imagem definitiva. E aí, então, tendo o conhecimento do presente, ele acaba desenvolvendo essa ideia e seguindo aquele raciocínio lógico, chegando à conclusão da possibilidade daquilo que pode acontecer. Foi o caso que nós trouxemos, por exemplo, e isso é a segunda visão, por exemplo, Sandra. É o que a gente viu, por exemplo, na história que eu falei para vocês, do Edgar Cayce, que era aquele profeta adormecido, o Nostradamus da atualidade, ele então conseguiu prever a Segunda Guerra Mundial, e publicou isso em documentos na época, e nesse momento em que ele previu a Segunda Guerra Mundial, as pessoas disseram, ele adivinhou que ia ter uma guerra. Só que, na verdade, todo o contexto político que se desenrolava na Europa naquele momento, levava aquela conclusão. Nós tínhamos ali um partido de um país que estava muito machucado, no caso da Alemanha, porque depois da Primeira Guerra Mundial, ela não só foi derrotada, porque, só para lembrar um pouquinho do contexto, a gente lembra que durante o final do século XIX, ali no comecinho do século XX, muitos países começaram a explorar a África, buscando territórios, buscando locais onde pudessem expandir suas riquezas, buscar novos recursos e tudo mais. E a Alemanha, como não era um país ainda constituído, estava ali reinos discutindo para ver o que ia acontecer, eles foram os últimos a se estabelecer como uma nação. E aí depois, quando eles estavam prontos, eles falavam assim, agora eu quero a nossa parte na África. Só que ela estava toda ocupada. E eles falaram, porque eu quero, porque eu não quero saber, porque isso, porque aquilo, então já que nós não temos território, a gente vai entrar em guerra e eu vou tomar de alguém. E aí então, a coisa aconteceu. E começou a entrar naquele conflito, motivados por outros gatilhos, por outros estopins, vamos dizer assim, mas a guerra então voltou, começou a acontecer. Então, os partidos começaram a se organizar, o partido nazista começou a crescer, e o partido nazista, no momento em que ele começou, em que ele surgiu, ele não era o nazismo, daquilo que a gente conhece na Segunda Guerra Mundial. Ele era um partido político como tantos outros que nós temos por aí. Podia ser um partido verde, podia ser um partido isso, um partido aquilo, e era um partido nazista. Só que ele começou a se desenvolver, pessoas começavam a assumir liderança, ideias começaram a ser lançadas, para que o país pudesse ser forte, pudesse voltar a ser uma nação importante, coisa e tal. E o médium, que tem essa sensibilidade de perceber essa movimentação, perceber essas ideias sendo disseminadas, vai chegar a uma conclusão natural de que há possibilidade de uma guerra lá na frente. porque para aquele país expandir as suas fronteiras num local onde já está todo ocupado, só de duas formas. Ou ele desiste da ideia, o que não era o caso, ou ele invade outras fronteiras. E no momento em que ele invadiu outras fronteiras, a guerra vai acontecer. Então, basta ver o que acontecia naquele momento, como as coisas poderiam acontecer e que inevitavelmente chegariam lá. E foi o que aconteceu. Então ele previu, ele falou assim, nossa, ele adivinhou que vinha a guerra. Na verdade, ele não adivinhou. Ele simplesmente acompanhou o que estava acontecendo e deduziu que a guerra ia acontecer, só que com uma sensibilidade maior por essa visão espiritual que ele tinha. Então a mesma coisa acontecia também com a maioria dos profetas e dos adivinhos que nós temos hoje. Analisando uma circunstância, você pode prever aquilo. Tirando essa questão da guerra, que era algo muito grande, de grandes proporções, a gente vê uma pessoa comum. Que ela é uma adivinha, uma vidente, uma mãe qualquer coisa da vida que a gente tem por aí. Ela tem o consultório o consultório dela e aí chega uma pessoa com toda a sensibilidade, com toda a insegurança de como vai ser o futuro dela. Chega uma mulher, por exemplo, lá e fala assim, olha, eu estou noivo, não sei o que, mas eu estou muito insegura com relação ao meu futuro. Aí ela começa ali a fazer umas manipulações, jogar alguns objetos e começa então a ler. Só que nessa leitura ela começa a fazer uma leve entrevista e a pessoa começa a soltar alguns sinais. Por que você está insegura, como é que é a sua relação, como é que seu marido, como é que seu noivo é, como é que é isso, como é que é aquilo. E a partir de algumas orientações ela diz, olha, seu casamento vai ter um problema no seu casamento. E ela pode simplesmente adivinhar aquilo, ou como eu falei para vocês, ela tendo essa dupla vista e sondando a intimidade da pessoa, avaliando os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus medos, que é realmente uma faculdade anímica, ela pode, mesmo que não saiba que faça isso, porque ela acha que tem um dom mágico, um dom divino, ela começa a fazer essa leitura daquela pessoa que está sendo consultada, da sua consulente, e ela então começa a fazer uma previsão do seu futuro, baseado naquilo que ela percebeu. Então a gente vê que tem aqueles que fazem essa adivinhação de um modo mais especulativo, que aí já é de má fé, mas a gente não trata de má fé, a gente trata do fenômeno legítimo. E aí então ela percebendo esses sinais, tendo essas ideias que envolvem aquela pessoa ou aquela realidade daquele momento, ela consegue chegar a essa conclusão. Então a gente vê como a coisa, embora a gente não tenha muita compreensão, o raciocínio acaba sendo bastante lógico. Pois é, adivinhar se um casamento vai ter problema. Mas é uma coisa que todo mundo tem, né fraterna? Pessoa que está desempregada, pessoa que passa por uma doença, pessoa que passa por um relacionamento afetivo. Nós do atendimento fraterno, do espiritismo.net, através dos nossos estudos, nós percebemos que a quantidade, isso foi uma estatística que nós fizemos, a quantidade de pessoas que buscam atendimento fraterno, tanto no caso, do nosso caso, que é um trabalho feito por e-mail, mas a gente pode estender isso também para as casas espíritas, a maior quantidade de consultas que nós recebemos no atendimento fraterno, vem de pessoas que passam por conflitos afetivos e conflitos familiares. Então a gente vê que simplesmente é assim. Pois é, você trabalha com isso, então você sabe que a maioria das pessoas é porque ou está com problema no casamento, ou está com problema na família. Então isso é o que? É natural do ser humano. Então, para esses adivinhos também não é diferente. As pessoas que vão até lá vão buscar ajuda também nesse mesmo campo. Só que cada um busca um campo. Se você vai numa igreja, pode ter certeza que você tem um padre, ou você tem um pastor que acaba também orientando os seguidores daquela religião, também nesse mesmo campo, porque isso é natural do mundo do que nós vivemos hoje. São conflitos dos espíritos, são conflitos do nosso planeta, e aí não importa onde você vá, se você vai lá num terreiro de Umbanda, por exemplo, onde nós temos ali consultas com preto velhos, com mães de santo, pais de santo, num terreiro de candomblé, podemos ter certeza que a maior quantidade de consultas que aparecem por lá, também são dentro dessas áreas. Então a gente vê que isso é natural de quem? Do ser humano. E aí cada um vai buscar ajuda onde melhor lhe convém. O Acerfal colocou, ela chega a essa conclusão por ela mesma ou pela orientação dos espíritos que ali estão no momento e que ela mesma não se perceba. Por tudo pode acontecer, o Acerfal. Pode ser por uma dedução que ela mesma faça, através da sua percepção, do seu intelecto. Pode ser por uma percepção anímica, quando ela começa então a sondar os sentimentos daquela pessoa, como pode ser também no caso de uma intervenção espiritual. Mas nesse caso a gente já entra no campo da mediunidade. Mas que no fim das contas acaba sendo a mesma coisa. De repente você vai num atendimento fraterno num centro espírita, pedir ajuda pra alguém, e aquela pessoa que está ali recebendo, que está te ajudando como atendente, ela tem uma sensibilidade pra perceber os espíritos. Aí vem um espírito amigo e fala assim, olha, diz pra ela tomar cuidado com isso, com isso, com isso. Aí o médium vai dizer assim, olha, é melhor você tomar cuidado com isso, isso, isso. Então na verdade, o fim, que é exatamente ali a palavra, a assistência que ela vai prestar pra aquela pessoa que está sendo consultada, ele pode ter vários meios, vários caminhos diferentes. Pode ter um, outro, outro. Pode ter tudo misturado, mais pra um do que pra outro. Então, varia muito, né? Mas o que vale a gente considerar nessa situação, é exatamente ali a sensibilidade, a percepção que a pessoa tem. Seja desenvolvendo essa faculdade anímica, seja medianímica, em que o espírito contribui também com essa sua própria percepção. O Brasco colocou aqui, teve até uma inversão de propaganda, hoje obedecendo as leis de procura, ao invés de faça o seu amor voltar em três dias, agora faça o seu cafajé se sumir em três dias, né Brasco? Cada um procura uma coisa e acha, a lei da oferta é da procura. Se você quer atrair, você tem gente que atrai, se você quer afastar, tem gente que afasta também, por que não? E continuando para nós aqui, em caso semelhante, o vidente encontra-se em presença do perigo que nos está oculto, ele o assinala, indica o meio de desviá-lo, se não o conhecimento, se não o acontecimento segue seu curso. Então na verdade essa percepção também mostra, para onde aquela pessoa está ali chegando, e se voltar a gente leva de volta, não tem problema. Suponhamos um veículo numa estrada, chegando a uma garganta que o condutor não pode perceber. É bem evidente que se nada vier a fazê-lo desviar, irá aí precipitar-se. Suponhamos, por outro lado, um homem colocado de maneira a dominar a estrada, como num voo de pássaro, que este homem, vendo a perda inevitável do viajante, possa avisá-lo para desviar-se a tempo. O perigo está conjurado. De sua posição, dominando o espaço, vê o que o viajante, cuja visão é circunscrita pelos acidentes do terreno, não pode distinguir. Ele pode ver uma causa fortuita, vai colocar um obstáculo à sua queda. Ele pode ver se uma causa fortuita, vai colocar um obstáculo à sua queda. Conhece, portanto, antecipadamente a saída do acontecimento e pode predizê-la. Agora Kardec dá uma resposta mais interessante. Que esse mesmo homem, colocado numa montanha, perceba ao longe na estrada, uma tropa inimiga dirigindo-se para uma cidadezinha, que ela quer incendiar. Será fácil para ele, calculando o espaço e a rapidez, prever o momento da chegada da tropa. Se descendo da cidadezinha, ele diz simplesmente, a tal hora a cidadezinha será incendiada, o acontecimento vindo a se efetuar, ele passará aos olhos da multidão ignorante por um adivinho, um bruxo, enquanto que ele tinha simplesmente visto o que os outros não podiam ver. E daí, deduziu as consequências. Ora, o vidente, como este homem, abarca e segue o curso dos acontecimentos. Ele não vê a saída pelo dom da adivinhação, ele a vê. ou seja, ele vê qual é a solução que pode ter, ele vê qual é a consequência, exatamente por essa sensibilidade, por essa percepção. Ele pode, portanto, dizer-lhe se está no bom caminho, indicar-lhe o melhor, anunciar-lhe o que encontrará no final da estrada, é para você o fio de Ariadne, que lhe mostra a saída do labirinto. A gente lembra que Ariadne é aquela que ajudou o... qual é o nome dele? É o Proteus, não me lembro o nome da personagem agora, do labirinto do Minotauro. Ele entrou para poder combater o Minotauro, depois ele voltou com aquele fio de lã que tinha sido estendido durante o percurso que ele fez para poder não se perder. Então a gente vê aqui nesse caso essas orientações, mas tem um detalhe importante, que muitas pessoas têm essa facilidade, essa habilidade, mas não sabem o que fazer. Aí nesse caso nós entramos num ponto importante, é fundamental que você tenha não apenas a habilidade, mas sabedoria para saber o que fazer com aquilo. Porque se você é uma pessoa que tem sensibilidade, é um médium, e aí você diz assim, olha, eu estou vendo alguma coisa acontecer, e ela começa a entrar em desespero, ela começa a entrar em pânico, porque ela simplesmente não pode fazer absolutamente nada. Essa é a questão. e aí então ele ajuda com a sua sabedoria, com a sua percepção, com o seu aconselhamento de sábio, diante dos acontecimentos que já foram antecipados para ele, ajudando então o descobrimento daquilo que vai acontecer. O Dudu lembrou ali, que Ariadne, Ariadna também, que é a filha de Minos, que lá na ilha de Minos mesmo, que é onde tem o Minotauron. Deixa eu ver aqui, o Jorge colocou, bom dia, não poderíamos dizer que teve uma intuição? Qualquer nome pode ser dado para esse caso, Jorge, porque cada cultura interpreta essa faculdade, interpreta essa sensibilidade de um modo muito particular. Então alguns colocam, é uma intuição? É uma intuição. É um dom divino? É um dom da profecia? É uma influência espiritual? Porque na verdade, nós, do lado de fora, vendo a coisa acontecendo, a gente tem uma visão. Mas quando você começa a olhar nos bastidores, vamos supor que nós sejamos desencarnados, e nós estejamos perto de uma pessoa que faz adivinhação. Da nossa perspectiva, agora nos bastidores, a gente vai conseguir compreender se aquela pessoa disse aquilo por iniciativa própria, ela disse aquilo porque tinha um espírito do lado falando alguma coisa, se ela conseguia ter a dupla vista. Então, é difícil, como eu já falei para vocês nesse campo, daquilo que a gente considera extra físico, metafísico, sobrenatural, divino, qualquer coisa desse jeito, é mais ou menos, eu sempre faço essa interpretação que era bastante interessante, dá para a gente ilustrar bem. É como se a gente passasse em frente a uma vitrine de doces, de uma doceria. Aí você passa, vê aquele bolo maravilhoso, aquela floresta negra, com chocolates, com cerejas, e coisa e tal, a gente olha e fala, nossa, que doce maravilhoso. Mas a gente não conhece quem fez, quais os ingredientes, como aquilo foi feito, a gente não conhece a cozinha, a gente simplesmente vê o bolo. No caso de um processo desse, de um fenômeno como esse, a gente vê o fato, mas a gente não consegue entender como aquilo aconteceu. A gente pode apresentar quais são as possibilidades daquilo acontecer. Mas afirmar assim, não, ele é médium, ou ele é só anímico, ou ele fez isso, ou ele fez aquilo. Simplesmente assim. Por isso, então, é importante que a gente estude todos os fatos, agora assim, analisar a situação de cada um, é difícil. Nós não temos essa condição ainda. E até mesmo a mediunidade, as pessoas podem falar assim, olha, eu vi um espírito, quem garante que ele viu um espírito, que não foi uma alucinação, que não foi uma perturbação mental que aquela pessoa está vivendo? Então, quando a gente estuda, a gente parte do princípio de que aquele fenômeno não é real. Analisa suas possibilidades, e aí então a gente tira as nossas conclusões. Mas ela não é definitiva, são suposições que a gente faz, pelo fato de a gente não ter acesso aos bastidores daquele acontecimento. Então, pode ser a intuição como você colocou? Pode, é possível. Bom dia pessoal que chegou. Continua para nós aqui. Deixa eu ver aqui. Na verdade, nesse caso, Sandra, quem está fazendo ali a previsão é a pessoa que tem essa sensibilidade e aquela pessoa que pode ver os acontecimentos. Já que a pessoa que faz a consulta está completamente desorientada e precisa de uma orientação. Então, a gente vê muito isso na televisão, quando chega nessa época de fim de ano, aparece pai de santo, mãe de santo, cada um colocando ali a sua visão sobre a previsão do ano seguinte. Nós tivemos um tempo atrás, alguns cinco anos, não até mais do que isso, na época em que nós tivemos ali uma vidente que apareceu na televisão dizendo assim, olha, o Papa vai morrer o ano que vem. Ele morreu, só que foi quatro anos depois, não no ano seguinte, como aconteceu. Não, porque isso vai acontecer, porque o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. quantas vezes a gente já ouviu isso falar? Basta a gente ver quais são os amistosos do Brasil, quem são os jogadores e os técnicos, que a gente dá para ter uma previsão de quem vai ser o campeão do mundo. Então, todo mundo vai achar que ou o Papa vai morrer, ou o presidente vai ser assassinado, ou vai acontecer uma guerra, isso tudo está dentro do nosso contexto. Vai morrer o ator famoso, né, Francis? Tudo é possível de acontecer nesses contextos, só que as pessoas se deixam levar. Nós tivemos um caso de um rapaz que, se eu não me engano, quando foi que ele previu isso? Foi para 2012? Ele disse que escreveu até registrou uma carta num cartório, Juscelino, exatamente, Brás. Ele tinha previsto que ia ter um terremoto num Atlântico, um terremoto num Atlântico, que ia provocar uma tsunami que ia afetar o Nordeste do Brasil. E ele, então, registrou isso em cartório para dizer assim, que quando acontecesse ele ia comprovar que realmente ele viu aquilo. E ele tinha previsto, se eu não me engano, para 2012, o ano passado, e nós não tivemos isso até agora. Então, pois é, o Francis é médium, é evidente, né, vai ter enchente no Brasil, congestionamento em São Paulo e coisa e tal, né, está aí, ó. A Vana colocou, registra tudo, né, terra com torre gêmeas, né, então, já viu, né. A Cindy Zinha colocou, minha mãe quase desencarna nessa época, pois, fica neve na Alemanha, tudo previsão, né, que todos os adivinhos fazem, né. Mas, enfim, né, deixa eu ver aqui, é, onde, quanto falta para a gente terminar aqui, a gente vai parar por aqui, falta pouquinho, ou dá para ir, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma corrida aqui para acabar com esse capítulo, vamos lá. Está longe disso, deixa eu ver aqui, o que a Vana colocou, onde você está, onde você está, filhinha, que estou perdido agora. Ah, está longe disso, como se vê, a predição propriamente dita, tal como nós a entendemos na acepção vulgar da palavra. Nada é tirado ao livre-arbítrio do homem, que permanece sempre senhor de agir, ou de não agir, que efetua ou deixa de efetuar os acontecimentos pela sua vontade, ou pela sua inércia. Indica-lhe o meio de chegar ao objetivo, cabe a ele dizer, cabe a ele disso fazer uso. Supô-lo submetido a uma fatalidade inexorável pelos menores acontecimentos da vida, é dizer dá-lo do seu mais belo atributo, a inteligência, e é compará-lo a um bruto. O vidente não é, portanto, um adivinho, é um ser que percebe o que não vemos. É para nós o cão do cego. Nada aqui, portanto, contradiz as visões da providência sobre o segredo do nosso destino. É ela própria que nos dá um guia. Tal é o ponto de vista sobre o qual deve ser encarado o acontecimento do futuro nas pessoas dotadas de dupla vista. Se este futuro fosse fortuito, se dependesse daquilo a que se chama o acaso, se não se ligasse em nada às circunstâncias presentes, nenhuma clarividência poderia penetrá-lo. E qualquer previsão, nesse caso, não poderia oferecer nenhuma certeza. O vidente, e entendemos por isso o verdadeiro vidente, o vidente sério, e não o charlatão que simula, o verdadeiro vidente, digamos, não diz o que o vulgo chama de boa sorte. Ele prevê o resultado do presente, nada mais, e já é muito. Então quando fala em boa sorte, na verdade, ou como Bonaditia, como Kardec chama em alguns textos, na verdade ele prevê o futuro, uma desgraça, um caminho, digamos assim, um caminho sem saída, ou mesmo um caminho de boa sorte. Mas ele vê o futuro, se por acaso o futuro se mostrar para ele. Pois é, né Brás? Quantos erros, quantos falsos procedimentos, quantas tentativas inúteis não evitaríamos se tivéssemos sempre um guia seguro para nos esclarecer? Quantos homens são retirados do mundo por não terem sido lançados na estrada que a natureza havia traçado para as suas faculdades? Quantos fracassam por ter seguido os conselhos de uma obstinação irrefletida? Quer dizer, ele está tão obstinado a viver aquilo, ele quer viver aquele casamento, ele quer viver aquela profissão, ele quer viver aquela aventura, e acaba depois, digamos, entre aspas, quebrando a cara. Porque na verdade foi muito mais por insistência dele do que para aceitar as suas limitações e as suas impossibilidades. Mas pelo fato dele não ter sabedoria para isso, não dá outra. Imagina uma pessoa, mais uma vez, um homem chega, vai fazer uma consulta e diz assim, eu quero me casar com aquela mulher. E aí então, o médium começa a perguntar para ele, o vidente começa a perguntar, e como é sua relação com ela? Ela não gosta de mim, mas ela vai gostar. Aí o médium diz assim, se você fizer isso, vai acontecer uma desgraça na sua vida. Aí ele vira as costas, insiste, quebra a cara, e diz assim, é, aquela médium avisou que ia ter uma desgraça na minha vida, ela é muito boa. Na verdade, se eu tivesse perguntado para um motorista de ônibus, para um balconista, ele teria falado a mesma coisa, sai dessa que é roubada. Quer dizer, é simplesmente uma análise dos fatos que leva a pessoa a essa conclusão. E continuando, uma pessoa que pudesse dizer-lhe, não empreendam tal coisa porque suas faculdades intelectuais são insuficientes, porque ela não convém nem a seu alcance nem a sua constituição física, ou melhor ainda, porque vocês serão secundados segundo a necessidade, ou ainda melhor, porque abusam da posse dessa coisa, porque encontrarão tal entrave que vocês não preveem. Em outras circunstâncias, ele teria dito, vocês acertarão em tal coisa se fizerem de tal ou qual forma, se evitarem tal procedimento que pode comprometer-lhes. Sondando as disposições e os caracteres, ela teria dito, desconfie de tal armadilha que querem armar-lhe. Depois teria acrescentado, ei-los prevenidos, meu papel está terminado, mostre-lhes o perigo, se sucumbirem e não acusem nem a sorte nem a fatalidade, nem a providência, mas apenas vocês. O que pode o médico quando o doente não segue seus conselhos? Acabou aqui então o texto, conseguimos terminar. Então na verdade o que Kardec coloca para nós, ele traz essas orientações a respeito das previsões e é óbvio, naturalmente, que isso aqui foi um ensaio que Kardec fez, desenvolveu um raciocínio em torno desse tema e que estava engavetado e que os amigos e a esposa de Kardec publicaram, trazendo o pensamento dele a respeito desses assuntos. Então a gente não pode tê-lo como conclusivo. Isso eram pensamentos, raciocínios que ele desenvolvia. Por isso então, a gente tem também aqui o mesmo raciocínio, o entendimento de como essas coisas acontecem. Até que ponto a vidência realmente é real? Até que ponto esses instrumentos que são utilizados, esses objetos, ou esses rituais, essas práticas, essas substâncias, podem realmente expandir ou auxiliar o médium na sua concentração? Temos pessoas que veem bola de cristal, aquelas ciganas, e até que ponto aquela bola de cristal auxilia aquela pessoa que tem a dupla vista ou que pode ser médium a ajudar a prever o que vai acontecer no futuro. Então temos ali várias e várias situações no decorrer da história da humanidade, em várias regiões, em que nós temos ali pessoas que muitas vezes conhecem a sua faculdade, sabem que tem, mas não tem conhecimento de como funciona. e aliás, nós já falamos disso, hoje nós nos alimentamos, nós acordamos, levantamos, corremos, fazemos isso e aquilo, mas a gente não faz ideia como o nosso organismo funciona, como funciona o nosso metabolismo, como funciona as nossas células, os nossos impulsos nervosos, os nossos hormônios, a gente não faz ideia de como isso acontece. Você sabe que quando você está com fome, você come, você fica bem, você está com sede, você bebe, você fica bem, está cansado, você dorme, depois você acorda bem. Mas qual é exatamente o efeito disso no nosso organismo? Como isso se processa? Qual é a fisiologia desse processo de digestão, do sono, do descanso? Isso a gente não sabe. E no caso dessas habilidades, dessas faculdades, e da própria mediunidade, as pessoas sabem que tem, utilizam aquilo, sofrem ou não sofrem de acordo com a forma como as coisas acontecem, mas muitas vezes ela não faz ideia de como acontece. Então ela chama assim, é um dom divino, é um dom de Deus, é uma maldição, é uma bênção, é um milagre, cada um dá um nome, simplesmente porque a gente não consegue o seu mecanismo. Mas Kardec então, ele ajudava, ele fez esses estudos, esse trabalho todo, para tentar entender como a coisa funciona. Esse é o grande benefício que a doutrina espírita nos proporciona. A gente começa a olhar as coisas como objeto de estudo, e não como objeto de adoração. Bom, fechando por aqui o nosso trabalho, vou passar para o nosso amigo Décio, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta. O próximo assunto que a gente vai tratar aqui no nosso livro Obras Póstumas, é introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Olha cada assunto que Kardec coloca, cada espinho.